Um gesto simples de amor entre mãe e bebê, mas que proporciona inúmeros benefícios. Estudos demonstram que o aleitamento materno até o sexto mês de vida pode evitar anualmente mais de um milhão de mortes de crianças menores de cinco anos nos países em desenvolvimento. Melhora o vínculo que a mãe pode ter com o bebê logo após o nascimento. E além do que pelo leite materno ela vai transmitir todos os nutrientes essenciais para o desenvolvimento sadio do bebê. Por ser tão importante, o governador José Ivo Sartori incluiu nesta terça-feira a Semana Estadual do Aleitamento Materno no calendário oficial de eventos do Estado. Esta Semana Estadual é também proteger, é também apoiar e estimular a formação de crianças mais saudáveis e mais felizes. As ações que farão parte da Semana do Aleitamento buscam sensibilizar a sociedade sobre o assunto e orientar as mulheres que desejam doar leite aos bancos de leite materno. E o sentimento que eu tenho de estar ajudando é único, a gente não tem explicação, eu me sinto mãe daqueles bebezinhos também porque, quer ou não, é um pouquinho de mim que está fazendo com que eles sobrevivam, com que eles cresçam, se desenvolvam e posso estar indo para essas mãezinhas junto delas. Legenda Adriana Zanotto